Música Tu vai deixar eu tatuar teu braço ou não vai? Para com isso vai? Se meu pai me ver com tatuagem me bota fora de casa Vamos pro esta porra com medo do pai Música Isso ai rodando é sobre o que? Para registrar o vento E o vento? Sempre fica abrindo e fechando É um negócio muito estranho mas a pedra tem pulmão O senhor conhece alguém que tinha dente de ouro? Esse aqui eu conhecia Conhece? Aqui quem morre vai de para o céu vai de para o inferno Vai para o inferno Vai para o inferno Tem alguém ai? A senhora sentiu muita saudade? Eu sempre diverso enquanto eu venho dormindo Vendo como? Assim sonho Tchau